A segunda ecobarreira instalada no rio Meia Ponte está próxima à ponte do Vale das Pombas, saída para a Bela Vista de Goiás. Essa quantidade de lixo foi captada em três dias. A barreira é colocada de forma transversal. Com a correnteza do rio, a tendência é o lixo ser jogado na margem. Então, com essa barreira, o lixo é captado lá no meio do rio, vai se acumulando aqui no cantinho e é recolhido de 15 em 15 dias pela Comorgue. Isso aqui é um de 25 projetos que estão sendo executados por cooperativas que fazem parte do sistema OCB. E a intenção é, até final de julho, serem 40 projetos ativos, todos buscando a proteção do meio ambiente. Esse ano a questão ambiental veio à tona. O nosso dirigente, a nossa diretoria, elegeu esse assunto, levou para as cooperativas, foi aprovado. E aí, agora, aqui em Goiânia, mas em todo o estado, tem projetos de cooperativa com foco no meio ambiente. A primeira ecobarreira foi instalada na semana passada. Essas ações começaram em abril e vão até setembro. O sistema OCB conta com o apoio das prefeituras, já que outros projetos serão executados também no interior do estado. E o próximo a receber investimento será o Jardim Botânico. Vamos fazer com a ama. Então, a gente vai entregar, em primeira monta de pasta daqui, a gente vai entregar um orquidário maravilhoso lá, com mais de 40 mudas. E vamos fazer algumas reformas lá no Jardim Botânico no dia 2 de julho.